Olá, boa tarde, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Hoje no Palácio Planalto, durante encontro com deputadas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o presidente Michel Temer assinou a ratificação do acordo para a concessão de visto aos estudantes da comunidade. O documento prevê que os nove países da CPLP adotem as mesmas regras de emissão do visto para estudantes. Nós estamos, na verdade, facilitando a circulação dos estudantes dentro da CPLP. E vejam que é uma medida que favorecerá o desenvolvimento econômico, educacional, técnico e social de outros países. E é interessante observar que este ato tem uma significação maior do que a simples assinatura. Porque em tempos que ressurgem, todos sabemos, no cenário internacional, tendências isolacionistas, nossa resposta por esse ato é mais integração, mais cooperação e mais diálogo. E nesta terça-feira, o presidente Michel Temer sancionou a lei que amplia a proteção para crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência física, psicológica ou sexual. Foi durante o Fórum Global da Criança realizado em São Paulo. A primeira-dama e embaixadora do programa Criança Feliz participou do encerramento do encontro e disse que é preciso cuidar das crianças para garantir o futuro. Incentivar líderes empresariais a respeitar e apoiar os direitos das crianças. O desafio foi discutido durante o Fórum Global da Criança, que reuniu em São Paulo 350 líderes e influenciadores de empresas, governos, da sociedade civil e de universidades da América do Sul. A ideia foi compartilhar as melhores práticas para o cuidado e a proteção das crianças da região. No encerramento do fórum, a primeira-dama e embaixadora do programa Criança Feliz falou sobre a iniciativa. O Fórum Global da Criança traz mensagem que ressoa em cada um de nós e por isso é universal. É nosso dever comum amparar a infância e garantir que os jovens de hoje possam crescer dignamente e realizar o seu potencial. Lançado ano passado, o programa Criança Feliz quer ampliar a rede de atenção e o cuidado integral com a primeira infância. Todos os estados e 2.547 municípios brasileiros aderiram ao programa. O Criança Feliz vai acompanhar aproximadamente 1 milhão de crianças em 2017 e até 4 milhões ao final de 2018. No Brasil, já percorremos um longo caminho para assegurar mais dignidade às nossas crianças. E longo também é o caminho que ainda temos pela frente. Eu mesma estou pessoalmente envolvida em ações de apoio à primeira infância. Tenho o privilégio de participar do programa Criança Feliz, que levará assistência às crianças no momento mais importante, que são os primeiros mil dias de vida. A rainha Sílvia da Suécia, filha de mãe brasileira, saudou a iniciativa do presidente Michel Temer, que na abertura do fórum, sancionou a lei que reforça os direitos à proteção e o atendimento às crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de agressão. É um momento histórico. É muito emocionante. Imaginem milhões de crianças no Brasil serem protegidas por essa nova lei. E quem sabe, talvez o triplo das crianças em toda a América do Sul. Brasil é um país exemplo. 10 bilhões de reais vão ser disponibilizados pelo governo federal para empreendedores no Centro-Oeste. Esse dinheiro vai contribuir para a geração de emprego e renda na região, beneficiando inclusive o pequeno produtor rural. Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, administrado pelo Ministério da Integração Nacional. E os serviços de alimentação, cobrança de ingressos e estacionamentos de mais dois parques nacionais serão concedidos à iniciativa privada. Os editais foram lançados esta semana pelo Instituto Chico Mendes. A meta é melhorar a estrutura dos parques e atrair mais visitantes. O Parque Nacional de Brasília é uma unidade de proteção integral à natureza com mais de 42 mil hectares de área. Mais conhecido como água mineral, a unidade fica bem próxima ao centro da capital do país e recebe em média 250 mil visitantes por ano. O parque está entre os mais visitados do Brasil. As principais atrações são as piscinas de águas correntes e as trilhas ecológicas. Quem frequenta, garante. É uma ótima opção de lazer. Eu acho um privilégio ter um parque desses em Brasília, onde a gente pode nadar nessa piscina de água mineral. Então, assim, sempre que eu posso, eu estou aqui. Eu venho pelo menos cinco vezes por semana aqui na Água Mineral, no Parque Nacional. Eu venho porque isso aqui me traz a tranquilidade, me traz a calma, me traz a vida que eu preciso ter, principalmente junto à natureza. Para melhorar a recepção de brasilienses e turistas no parque, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade vai fazer parcerias e conceder à iniciativa privada serviços de apoio à visitação. Com a concessão, as opções de serviço e diversão no Parque Nacional de Brasília serão ampliadas. Aqui na trilha Cristal Água, os visitantes vão poder alugar bicicletas para percorrer os 15 quilômetros de extensão. Além disso, o parque vai ganhar novas lanchonetes e um local para exposições. Hoje nós temos a formação de umas filas emblemáticas aqui nas proximidades do parque. Então a gente pretende que o ingresso seja vendido antecipadamente. Além disso, possibilitar outras formas de pagamento, como cartão de crédito e de débito. Uma das premissas é que o valor do ingresso não aumente. Então a gente conseguir ainda manter essa oportunidade de lazer em meio à natureza e à população com baixo custo. O modelo já é adotado em parques nacionais como o de Iguaçu, no Paraná, Tijuca, no Rio de Janeiro e em Fernando de Noronha. O Instituto Chico Mendes defende que a parceria com o setor privado vai garantir melhor estrutura e atrair mais visitantes para as unidades de conservação federais. O ICMBio continua o gestor do parque, até porque é uma área pública, não vai deixar de ser pública. E o prestador de serviço vai desenvolver suas tarefas de acordo com um contrato muito bem definido, principalmente no que diz respeito à qualidade dos serviços oferecidos. Qualificando a visitação nessas áreas, atraindo mais pessoas a visitarem essas áreas, ter boas experiências e que dessa maneira a gente tenha uma corrente em prol da conservação da natureza, da biodiversidade no nosso país. Além do Parque Nacional de Brasília, está aberto o edital para administrar os serviços no Parque do Pau Brasil, em Porto Seguro, na Bahia. E nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.